Chegou, degou, degou Negou, ai! Fica bem, pega, pega Já pegou o goleiro essa porra Eu não quero saber das minhas carnes nessa porra Meu pai o goleiro ta só saindo do mar Vai goleiro, vai, tem que usar do mar aí pra tu fuder O que é que é? Taio 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 Meu pai o goleiro é foda O goleiro é foda do goleiro Ai oi Viva foda Viva foda Viva Não 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 Eu vou morrer Viva 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 e mais